Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2100 E... 32 de hoje Quinta-feira, 25 de outubro de 2012 Vamos ver vocês Dom de abrigos do craque Já matou 42 Notícia exclusiva, hein? É IPI baixo até dezembro Você vai saber a respeito da presidenta Dilma Que é no seu coração Diz tanto que pôs para Carlos Lela Lição de vida no recomeço Você vai saber a respeito de Ana Carolina Ferreira Que... Sofreu acidente no trem, né? Após tentativa de assalto Ou tentativa de polvo, né? Estas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias Estão te acustíveis com a piadinha do dia Recorte o selo Que está na capa de um dia de hoje E com mais R$ 9,90 Troque pelo livro da semana O livro da semana é Mentes Tranquilas, Almas Felizes Da Joyce Meyer É a promoção do livro do livro do seu jornal dia Confia os postos de troca e regulamento nessa edição Na próxima quinta Mais um livro para você Não perca Yes? E o Jornal Antrimonio começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais um jornal Andréia Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Indra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Noteria instantânea da caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Donterias caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha O argentino e a torre Um argentino se exibia por Buenos Aires Enquanto chega o seu primo brasileiro Perguntando se o argentino Poderia lhe apresentar a cidade Conversa vai Conversa vem Até que o argentino mostra o seu primo Em uma grande torre E fala que O pinto do pai dele É um pouco maior que aquilo No outro dia O argentino vê O seu primo brasileiro E mais 10 pessoas de mãos dadas Rodeando a grande torre E o argentino impressionado Pergunta O que é que Vocês O que é que vocês Estão fazendo Prontamente O brasileiro fala Ah, você não disse Que o pinto do seu pai É deste tamanho Pois é Estão tentando calcular O tamanho da P.E. Que a tua mãe Ai pai As notícias Por favor Ai pai Dono de abrigos do craque Já matou 42 Exclusivo Congestor dos centros Municipais de crianças dependentes O major da reserva Sérgio Pereira de Magalhães Júnior Coliciona mortes em combate Suspeito de cria da milícia O chefe da interação compulsória Recebeu 80 milhões de reais Informa João Antônio Barros Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia IPI IPI baixa até dezembro Presidenta Dilma No seu prorrogação Do desconto No imposto Para carro e zero Ministro Mântega Diz que medida Ajudará a reduzir a inflação Detalhes na página 19 do dia Dilma fez teste Com simulador de gestão No salão do automóvel No caderno Automania O SRT Viper Ou SRT Viper É uma das super máquinas Presentes no 27º salão do automóvel De São Paulo Entre as páginas 35 e 38 Na sessão ataque Botafogo vence o Figueirense E Vasco perde o Pau Inter no Rio Fluminense joga hoje Na página 8 Na sessão Rio de Janeiro Informe do dia Estado colocar a venda 25% das ações da cidade Aliás O Vasco está na frente Mas o Diego Forlan Diego Forlan Do Inter de Porto Alegre Fez os gols da virada Final Inter 2 Vasco da Gamona Bom Na página 28 Na sessão eleição de 2012 Justiça eleitoral faz devassa Na prefeitura de São Gonçalo Nas páginas 44 e 45 Na sessão dia D Alcione homenageia Paulina Costa Fé da percussão Que tocou com Michael Jackson Na página 10 do dia Lição de vida no recomeço Ana Carolina Ferreira De 25 anos Deixou o hospital Onde ocultou Pé e parte da perna Há 22 dias Em um assalto Ela foi atropelada Por um trem da supervia A dor e a nova realidade Não a abalaram Basta estar viva Para correr atrás E agora As notícias do site O Fuxico Não me excluam Por favor Dispar a Lucélia Santos A atriz Concedeu a entrevista O Roda Viva Anteompe Segunda Quer dizer Na segunda-feira passada Quer dizer né Segunda-feira passada Lucélia Santos Foi a convidada O programa Roda Viva Transmitido pela TV Cultura E exibido na noite Desta segunda-feira Dia 22 Em rede nacional Lucélia falou Sobretudo de Nelson Rodrigues A atriz protagonizou No cinema Obras do dramaturgo Como Bonitinha Mais Ordinária Engraçadinha E Álbum de Família Rompendo com o estigma De namoradinha do Brasil Ela ganhou a fama De namoradinha Pelo trabalho Em Escravizada A novela da TV Globo Na década de 70 Que foi sucesso Nacional e internacional Sendo exibida Na Rússia Polônia E China Até hoje Em todo lugar que eu vou Em toda entrevista Inteligente como esta Tem uma hora Que falam Da escravizada Disse Lucélia Ela ainda comentou Sobre os trabalhos Que vem fazendo no teatro Eu fico muito bravo Quando as pessoas Perguntam Você não trabalha mais? Eu vivo no teatro Declarou a atriz Sobre os trabalhos Na televisão O Zé de Zabafone Eu não sou convidado Porque não gostam de mim Ou acham que estou morta É um absurdo Do meu ponto de vista Ou falta de visão Eu sou uma pessoa Muito querida Pelo todo brasileiro E subravejou E continuou O que eu não quero É ser rejeitada Não me excluam Por favor Lucélia ainda Falou de política E disse Não ser mais Aquela militante petista Que acreditava Na política brasileira Um dos ideais Protagonistas Na cena política nacional Ela está em cartaz Com a peça A falecida De nação Quando dirigindo o teatro Foi do programa Foi do programa da tarde Muitas das questões Falou sobre os vários relacionamentos E homens da vida Da rainha do regulado Nos anos 80 Ana Rickman Perguntou a respeito Dos rumores Sobre a cantora Ter se casado 16 vezes Todas com homens Mais novos do que ela Sempre tem de estar Em seus casamentos Eu casei 5 vezes Oficialmente As outras Foi morar junto Ou algo assim E nunca optei Com homens mais jovens Aconteceu Não tenho nada Com os mais velhos Mas as pessoas mais novas Têm mais disposição Para me acompanhar Tenho um ritmo de vida Muito frenético Explicou Ela ainda contou O motivo pelo qual Essas reações chegaram ao fim Meus casamentos acabaram Porque fui traída Eu não tolero traições E pra mim Isso é o fim Meus companheiros Costumavam me falar Que eu viajava muito E isso acabava Me estimulando De me trair A minha ausência Provoca a traição A apresentadora Lembrou de quando Gretchen acabou Um relacionamento Dois dias antes De subir ao altar Indo à delegacia Prestar queixa De violência doméstica Em 2002 A cantora revelou Que já esteve Em outras relações abusivas Não foi a primeira vez Que eu apanhei Mas essa vez Mas essa foi a vez Que eu tive coragem De vencer Por muito tempo Tinha aquela consciência De que a mulher Tinha de aceitar tudo Que o marido fazia E apanhei muito Até que entendi Que não seria feliz Se continuasse assim E não sei Hoje eu sei Que ajudei muito As mulheres por conta disso Grito Júnior Quis provocar Indagância E ela não permanecia Nas relações abusivas Por conta de dinheiro De seus parceiros Mas Gretchen Não deu bola O bolso do homem Não me interessa Nunca interessou O que me importa É o companheirismo A sinceridade Mudando completamente De assunto Ana Rickman Perguntou Da relação de Gretchen Com a Nicole Barros No reality A Fazenda 5 Em que vários participantes Sugeriram que a ex Paniquete Tivesse problemas Triciátricos Eu acho que Nicole É bipolar Gosto muito dela Mas as vezes Ela tem momentos Que faz a gente pensar Ao mesmo tempo Que tem explosões Ela vem pedir perdão De uma forma Extremamente sincera São atitudes opostas Pessoas bipolares Têm essa característica Por isso que sugeri Que ela tivesse algum problema Já quando o assunto A sua filha Tama Miranda Gretchen desmentiu Que a espancou Quando ela revelou Que ela gay Eu a agredi Com palavras Na época Ela tinha um cabelão Que eu agarrei E puxei Mas nunca cheguei A espancar Nunca tive preconceitos Homossexuais Até porque Sempre trabalhando E artístico Pensava que Se tivesse um filho Homossexual Eu aceitaria Mas achava Isso de um filho De um filho Não de uma menina Pegou-me de surpresa Hoje eu respeito mais E aceito tranquilamente Não só em relação a ela Mas a outras homossexuais Também Antes elas me desejavam Hoje em dia Elas querem Meu colo Meu carinho Eu as entendo melhor Continua Perguntada Se ela preferia Que Tami fosse heterossexual Explica É muito complicado Homossexuais Aqui no Brasil Sofrem demais Ela mesma Já me diz Ela mesma já me diz Que preferia ser heterossexual Por causa do preconceito Enfrentado Mas ela Fala que não tem jeito Que não ser um menino No corpo de mulher Mas ela é mais feliz assim E essa é a única coisa Que desejo pra minha filha Ser feliz Pra finalizar o quadro Gretchen Falou que existe alguém Em sua vida atualmente Meu coração está muito feliz Posso dizer que está quente Ela ainda revelou E ser amado É de Portugal Boa sorte a Gretchen Boa sorte a Gretchen Muito bem Muito obrigado Pela companhia e tua audiência O Jornal André Mourinho Edição 2132 de hoje Quinta-feira 25 de outubro de 2012 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se não esquecer Tchau pessoal A gente se livrou aqui Melhor dia Tua vida abençoada e abençoada A cobertura genical contigo Assim é Abafai Fui Tchau Tchau Tchau